O Plano Melhor já entregou mais de 6 mil chaves, tomara que a sua seja próxima num desses apartamentos aqui que eu vou estar te falando agora, que é o Costa Azurra, um empreendimento muito legal aqui no Jardim Marajoara também é um bairro que o pessoal adora normalmente, viu? Tem aqui bem pertinho o Shopping Interlagos, o SP Marketing, o Shopping Marajoara também, que tá aqui no Jardim Marajoara, né? O acesso é muito fácil pela Washington Luiz ou pela Avenida Interlagos, aí você tem um comércio amplo aqui perto tem escolas também, supermercados, aliás, hipermercados bem perto daqui e eu quero te falar do terreno que eles pegaram pra fazer esse empreendimento que é um terreno enorme, é uma quadra imensa de 9.300 metros com muito, mas muito lazer não vai faltar nada, hein, gente? Tem piscina adulta e infantil, tem quadra poliesportiva tem duas saunas, quatro salões pra festas, duas salas pra ginástica três salões de jogos, quatro salas de recriação infantil, playground, quiosque com duas churrasqueiras eu falei que não vai faltar nada de lazer, né? Mas não vai mesmo e o apartamento é assim, tem de dois dormitórios ou de três com suíte e você pode estar escolhendo uma ou duas vagas de garagem também como é que você vai pagar esse apartamento? Pequena entrada, saldo 100% financiado pela Caixa Econômica Federal aí você já tem a escritura definitiva no seu nome também e você pode usar o fundo de garantia, aliás, é um ótimo motivo pra isso, né? E tem a seguro de entrega também da obra, que é bem legal as obras estão iniciadas já, então mais uma tranquilidade pra você tem um apartamento aqui que você vai visitar, é o modelo decorado tá lindo, já pega uma ideia pra decorar o seu também incorporação e construção, Gale CGN o endereço aqui é Avenida Sargento Geraldo Santana, número 420, no Jardim Marajoara Vendas Lopes, no telefone 3067-0000 não perca esse engenhecimento, tá demais Tinta ae multibus Tinta ae Tinta ae multibus